Vamo ver qual que é Ele pegou minha lanterna Vamo ver qual que é A gente vai ver qual que é A gente vai ver qual que é A gente vai ver qual que é Ele pegou minha lanterna, clã Ele pegou minha lanterna A gente vai ter cuidado com a music box A gente vai ter que manter a radioflex Se você fizer isso, a gente vai ver bem, 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 bem Isso é tudo. Até amanhã Muitos maus Ah, mas aí você Ih, 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 ih Aparentemente eu tenho um rádio também, mano Pra trancar, velho Pra, pra desligar Onde tá... Ah, o rádio Pra desligar é pros bichos não virem atrás de mim Nossa Eu não, eu não sei Eu não sei como funciona, velho Aí, fudeu Ai, que agonia da porra Mano, eu tô sem lanterna, velho Calma aí Não tenho flashlight, clã Eu não tenho lanterna A minha lanterna tá com ele Ó lá, aquilo ali é minha lanterna O maldito O maldito pegou minha lanterna, clã Aí ferrou muito, mano Aí ferrou muito, mano O que é que eu faço, cara? Olha a boca Não tem como olhar a minha boca Eu não consigo olhar a minha boca, clã Vocês conseguem? Ah, mano, que agonia que dá esse jogo todo escuro Peraí, peraí, peraí Vamos tentar o plano Ai, meu Deus Eu tô cego Ah, incrível esse jogo Ah, eu botei uma síntope Tá, eu tô aqui, eu tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Meu senhor amado Mano, tá muito escuro essa bagaça, velho Tá, tem outro bicho vindo Tem dois, tem dois, tem dois bichos vindo Tem esse bicho aqui também, cara Que que eu faço, clã? Temos oitocentas pessoas no YouTube Bem, 27 e oitenta na roxa, velho Muito obrigado pelas inscrições, pelos likes, pelos follows, velho Vocês tão me ajudando demais, cara Muito obrigado pela presença de vocês Que agonia que o senhor me dá Opa Tô de pé Claro, a gente pode tentar o Dibri, mano Vocês acham que eu sou capaz de meter o Dibri nela? Te desafio a ficar com a voz de novo esses Lutz, mano Mas muito obrigado pelos Lutz Tamo junto Vamos ver a piada Se o pato perder a pata, ele fica a mão com o viúvo Nota, nota pra piada, clã 0 a 10, 0 a 10 Nota pra piada Nota pra piada Sim? Não? Cadê, cadê? Você ou Ronaldinho? Não, não A galera tá falando que não A galera tá falando que não A galera tá duvidando de mim Cadê ela? 0, 0 Eu também não gostei não, hein, mano Achei velha Achei velha Achei velha Opa, 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 opa Enchi, enchi Aí eu vou dar o Dibri Dois ao mesmo tempo? Não, não, não Espera aí, espera aí Espera, não, não, não Vamos, vamos, vamos Confira em mim, clã? Vocês confira em mim? Espero que sim Ó Vamos tentar deixar a parada um pouco emocionante Só que tem dois bichos juntos, velho Será que vai dar bom isso? Tá tudo escuro Tá escuro Tá escuro Oh, baby Tá preso Sai correndo Sai no gás Sai no gás Sai no gás Agora a gente tem mais do que um problema A gente tem 3 problemas Aqui é guinas, rapaz De braudinho nessa porra Segue o pai, clã Segue o pai, vamos Nossa senhora, oh, oh, valeu, hein Valeu, 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 valeu Ah Tudo posso naquele Que Kelly Key Tudo posso naquele Tudo posso na Tudo posso naquele Que Kelly Key me fortalece Annelisa Que? Poderia explicar sua piada? Que eu não entendi Pera aí que tem dois agora Qual que é o Dibri? Qual que é o Dibri que vocês me recomendam? Pera aí que eu tenho que alinhar eles Eu tenho que alinhar ele antes do Dibri O Bicho do meu lado Tá muito escuro Eu não vejo lufas Eu nunca mais saio de lá Eu nunca mais saio do meu lugar Eu nunca mais saio do meu lugar Meu lugar secreto agora Ah, welcome back to my office Ah, não, agora eu fiquei puto Pô, tá tudo escuro Eu não vejo absolutamente nada Olha lá, eu tô preso de novo Ah, não é possível Vou ficar aqui olhando você agora também Achou ruim, me processa Vou ficar só aqui também Não, ah não, ah não Aperta espaço Faz que nem o general Fica no seu lugar Muito obrigado Pelos 50 beats do Alexandre Tô me dando quanto no quarto É um a um Youtube um Roxa um, velho Vamos ver, vamos ver como é que funciona Esse negócio aqui do espaço Pera aí, pera aí Me deram a cal Cadê? Vamos ver como é que funciona Falaram que apertando espaço Tem um flash Ok Temos uma arma aqui Meus senhores Ele fica cegaralho e pacadinho Cegaralho e pacadinho Ok Ok, entendemos Entendemos Ok, tem um flash aqui comigo Vamos tentar meter a louco O louco Será que eu consigo, clã? Vamos deixar essa jogatina animada Já se inscreve então, mano Que agora vai começar a ser louca a parada Pera aí Segura a onda Ok Olha, é tudo escuro Eu não vejo nada Tá, um deles acordou Pera aí que um deles acordou, mano Será que funciona pra todos? Deixa eu ver Ah Não 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 funciona pra todos Funciona só pra um mesmo Não Não dá pra desligar Se move Se move Ok 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 Manda prato Valeu, ex-gabriel, pelo luxo Tamo ali junto Calma Calma, calma Calma Sai de mim, mano Vai arranjar o que fazer Ô Fred do caralho Fred mascarenhas Sai daqui, mano Se você não veio pra dar like Dá licença Isso aí Só fica aqui quem dá like Isso Gostei Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Segura 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 a onda E se eu ficar fazendo aqui O passinho Passinho de funk Aqui ó Agachando Agachando Pera aí Pera 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 Não Aparecer Pera aí Eles Eles estão lá Será que eles esqueceram de mim Você Você sai Acho que você nem sai Né mano Ah não Você é simples Não é simples Não Acabou o filme Acabou o filme Fácil Fácil hein Fácil 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 Pera aí Pera aí Que eu dei o dibre Pera aí Que eu dei o dibre Você tá carente Por animatrona Ah mano Quero 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 emoção Quero emoção Cadê os outros Tá Dois ao mesmo tempo Não 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 Vou brincar Um de cada vez Faça um filho indiano Pera aí Faça um filho indiano Um de cada vez Não 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 Você Espera a sua vez Amigo Tem um cara aqui ó Pera aí Pera aí Pera aí Não pode ser dois Não pode ser dois Olha o cara como vai Olha o cara como vai No passinho do Fox Sai daqui moleque Vai arranjar o que fazer Eu vou só aqui rapidinho hein Pronto Pronto Pode 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 Caçar teu rumo Tô aqui Tô aqui só Tô só olhando Tô só olhando Fiquem tranquilos Fiquem tranquilos O que que eu falei? Eu falei que eu tô aqui só olhando Isso aí Não vem atrás de mim Eu tô só olhando Tô só olhando Tô só tranquilo Só tranquilo Se você chegar aqui Eu vou fazer um ensaio fotográfico Vem pra cá Trabalhei Trabalhei por muito tempo Mano Na cabine de fotos Do meu pai Quer aprender um pouco Velho Vem comigo Vem ser modelo Fox é modelo Fox é modelo Ok Ok Acho que agora é GG Mano Eu vou fazer um ensaio fotográfico É Fui Faço É Um Não, não me pago o suficiente pra isso Vamos jogar algo, né, velho Da nossa, né Algo que nos identifique, tá Vamos jogar aqui, velho Achei um joguinho legal aqui na internet Que isso, ok, ok Vamos ver como é que é o jogo